Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês Dessa vez, vamos aqui de Micaela E vamos aqui com essa build, certo? O novo Survivor chegou, tá bom? Eu não sei se... Não, eu já vou ter postado sim um vídeo com o novo Survivor, certo? E aí, eu quis trazer os perks dela com os perks do novo... com o perk do novo Survivor Que no caso é o Boom Totten, então temos uma build agora com 3 Boom Totten E com o nosso Dead Hardzinho ali, vou explicar um por um aí, fechou família? Essa build consiste no... Benção, Círculo Curativo, basicamente... Quando eu abençoo um Totten, esse perk habilita a habilidade de basicamente... Quem tiver perto do Totten vai conseguir se curar e se cura 100% mais rápido do que o normal Então, tu se cura muito rápido e habilita a habilidade de se curar sem precisar de um Magic Kit nem nada Simplesmente, se tiver no raio do Totten, você se cura, é muito bom É só abençoar essa pemba aí, GG, velho Benção, Passo Sombrio, que é o Shadow Step Basicamente, família, esse perkzinho aí Se um Totten tiver abençoado, ninguém vai fazer rastro, certo? Ninguém faz rastro se tiver no raio do Totten, mano, é um raio de 24 metros Então, ninguém vai fazer rastro, além de conseguir se curar, ninguém faz rastro É muito absurdo, velho E a Benção Exponencial, que é o perk do novo Survivor, fechou Basicamente, esse perkzinho aí faz com que é o Unbreakable infinito Quem tiver caído e no range do Totten vai conseguir se levantar 100% mais rápido e sozinho Sempre que tiver no range do Totten É como se fosse o Unbreakable bufado, só que tem que estar no range do Totten E aqui vamos com o nosso clássico Dead Hard, né? Como não tinha nenhum outro perk de Boom Totten Coloquei o nosso clássiquinho aí, né? Melhor perk do Survivor aí, então... Pra conseguir sobreviver melhor Basicamente, eu dou um boostzinho pra frente Eu consigo fugir da porrada do Killer pra chegar na janela Passar por cima de Trap, chegar em Palette Então, esse breakzinho aí é, meu Deus, incrível, mano E aqui eu vou com um mapinha, tá bom? Basicamente, esse mapinha aí rosa aí faz com que eu consiga ver os Totten E eu botei um addon de conseguir um range maior E o addon de conseguir marcar uma luzinha aí pro pessoal Então, mano, é muito bom usar um mapinha, né? Combina muito com a build, que eu tenho que achar muito Totten Então, é muito bom, velho No caso, achar um Totten só, né? Mas, enfim Família, vocês não tão ligados no poder dessa build O bagulho é muito forte, mano Porque um Totten que eu abençoo Todos esses três perks aí ficam atrasos a esse Totten Então, mano do céu É muito forte E na partida serviu bem demais Vocês vão gostar muito, mano Tá maluco, velho Eu sou o SouzaSou E bora pras partidas Ninho dos corvos Já falei, mano DBD me contrata Me contrata Pra fazer Pra fazer dublagem do início dos mapas, cara Caramba, que surpresa É a nova killer, fiote Vambora Tem que ser ela mesmo, cara Já temos um Totten aqui na cheque Já avistei já Vou passar aqui retão Tentar counterar esse looping dela Sempre saindo Eu acho que ela é tipo clown, mano Você entra no looping e sai do looping Entra no looping e sai do looping O tempo inteiro, cara Eu acho que é assim que enfrenta ela, velho Porque ela é embaçada, mano Tem hora que não dá Tipo, agora eu vou ter que ficar no looping Aí eu dropo aqui, ó Jogo safe, cara Eu não posso ficar rodando aqui com ela, mano Agora ela quebrou Agora ela quebrou Ok, eu vou reto Na moralzinha Ela conseguiu me acertar Porém, o hit não vai Porque atravessou a parede, né Ali era difícil ela me acertar o hit Perfeito, velho Vambora, sobe aqui, mano Não consegui abençoar o todo Porque a mina tá em mim o tempo inteiro Vambora, vambora Depois a gente abençoa, velho A gente pode até pegar um Tottenzinho mais escondido Pra gente abençoar Olha, ali embaixo já tem um Totten Um Totten ali Beleza, já vaza Dá pra dar uma voltinha aqui, velho Com ela Ela pode dar a volta Tem que tomar cuidado Tá safe Ela foi por lá mesmo Acho que agora eu vou reto Nossa, quase me acertou, velho Ficou muito close isso, família Meu Deus, velho Ah, droga Droga, velho Ela me viu, mano Droga, 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 droga Ai, meu Deus Que medo Ai, que medo Meu Deus Vou vim pra cá, mano Vou vim pra cá, velho Meu Deus Eu vou tacar Insta Eu não sou bobo, cara Se eu rodo ali Eu morri Mas conseguimos desviar bem É isso Perfeito, família Já botaram o Totten da Sheck Então vamos ver pra cá Aqui no meio tem o Totten E aqui também tem Vou botar aqui nesse Totten então, mano Vambora O Totten O Totten boladaço Olha esses corvos, mano Vou abençoar aqui o Totten, velho Vambora Abençoa essa Pemba, velho E minha irmã aqui A mesma camisa, cara Minha irmã, velho Vambora, vambora Abençoa, ela vai me curar Temos três efeitos nesse Totten, mano Totten tunado, filho Aê Obrigado, amiguinha Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tira essa Pemba agora, mano Cheio dos Goon Totten, filho Opa, aqui tem um Totten Um Totten feitiçado, mano Vamos abençoar esse aqui então Só de Zoas Ela tirou o Totten Já tô botando aqui outro Whatever Será que ela bota nesse gancho? Eu não sei se eu vou conseguir Se ela botar nesse gancho, velho Não, não botou, acho Ela foi lá pra outro gancho Perfeito Então já abençoa aqui, mano Lindo demais, velho Aí não quebra ela Aí não ativa a perk dela, tá ligado? Muito bom, velho Vambora, vambora Vamos ver o que ela vai fazer Não me ouviu nada Beleza Já vamos salvar esse cara aqui então, velho Vambora, vambora, vambora Já saiba, fiote Já cura então Ai, cara, ela tá voltando Ela tá voltando do nada Meu Deus, velho Ela vai no pop, coitado Ela foi no pop, coitado, mano Aí é complicado, hein Consegui desviar lindo, velho Tomei, não tem jeito Aqui não tinha jeito Não deve vir em mim não, viu Ela deve vir pegar o cara mesmo, velho Só que eu acho que ele se levanta aí Ele se levantou Nice Ele conseguiu se levantar com o perk Provavelmente lá Que ele botou o totem ali De se levantar sozinho Perfeito Vamos se curar aqui, mano Meu Deus, velho O boom totem tá muito forte, mano Ela já tomou três geradores na cara dela, filho Cê tá maluco, fiote Vamos ver Nossa, não consegui dar o block, velho Tá, vamos ficar por aqui Ele tem que vir pro pallet Não vou dropar nunca Vou reto pra cá agora Não vou dar esse mole Ele já vai conseguir se levantar aqui quase, velho Vamos ganhar mais um pouquinho de tempo pra ele Perfeito Ele se levantou Nice Perfeito demais, família Agora já vamos se curar aqui já, velho Meu Deus Tô com uns corvos aqui, mano Que caos é esse, cara Olha esse break, família Os caras se levantando sozinhos, velho Muito bom, mano Vem cá, amiguinho Nice, curado, velho Vamos encher o saco dela, mano Esse mapa aqui tá bom pra boom totem, velho Meu Deus, velho Tá o mapa inteiro quase com boom totem, mano Esse é muito forte, velho Olha o tanto de efeito ali Meu Deus Derrubou a mini e não pegou Ela pode estar em pallet Não, não tava em pallet, não Ela tinha que ter ido pra pallet, pô Deu molinha ela, deu molinha ela Eu vou segurar aqui Eu vou segurar aqui Que aí o pessoal faz gem, mano O cara consegue acabar aquele gerador ali Ela ficou sem raio de terror Cadê ela? Que desespero, sensação horrível Ah, tá, tá safe Ela ficou lá mesmo Beleza Ela nem foi lá pra aquele gerador Mano O tanto de boom totem, velho Meu Deus, mano Eu vou sair pulando aqui, velho Quase que ela me acerta, mano Vou dar a volta por aqui, velho Ai, droga Ela conseguiu o hit, velho Não acredito Mas é isso Tomei o hit pro outro cara salvar Perfeito, mano Porque seria bom ela errar E o cara salvar Isso é incrível Mas tudo bem A gente se cura aqui já com boom totem, mano Olha isso, velho Meu totem tá com os três efeitos, mano Você tá maluco, filho Cura, 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 cura Perfeito Vambora, vambora Só curar ela aqui agora Nice, velho Agora vamos encher um pouquinho O saco dessa mina Ah, droga Brincando contigo, hein Brincando contigo, hein Vamos ver já que tem totem Aqui tem um totem já, né Eu vou botar um Ah, não Vou abençoar isso aqui, não Porque o meu ali no meio tá bom, velho Ela sempre tá tendo que enganchar aqui Meu Deus Olha a complicação, família Meu Deus Meu Deus Achei que ela ia atacar o convim, mano Errou, errou, errou Só tem que salvar o cara, velho Ela vem por lá, ela vem por lá Meu Deus, mano Tá difícil salvar esse cara, velho Ela tá campeonando muito Carai, 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 carai Não, vai vir mim, não Vai vir mim, não Se esconde, se esconde Salvei já Lindo Corre, 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 corre Agora corre, agora corre, agora corre Vambora, vambora Ih, ela vai na Claudete agora, mano Tem que sair daqui, velho Já tirei o totem, já tirei o totem O totem não, curvo Nice, acabaram mais um gerador Meu Deus, velho Que bagulho intenso, mano Vambora, vambora Tentou atacar, não conseguiu Beleza Carai, vem Claudete Vem Claudete, vem Claudete Vem Claudete que eu tanco Vem, vem, vem Vem que eu tanco, vem que eu tanco Vambora Vambora, amiguinho Eita, eita, eita Agora corre, agora corre Ela vai vir em mim, mano Sem certeza que ela vem em mim, velho Não, tá safe, tá safe Me cura aqui, me cura aqui Mano, olha isso, velho Olha isso, família É muito bom o totem, cara É muito bom o totem, velho Ô, me cura, mano Que isso, cara Ele vai soar uma lanterna Meu Deus, vai soar pra mim Sobrou pra mim Sobrou pra mim Sobrou pra mim Meu Deus, velho Tá, eu tenho um plano Eu tenho um dead hard aqui Ele foi da bloca Eu vou camperar essa pallet Nossa Se ela quebrar, eu consigo Tô brincando contigo, pô Tô brincando contigo só Tô brincando contigo só, pô Agora ela tá com raiva Agora ela tá com raiva Agora ela tá com raiva Agora ela tá com raiva, família Acaba, acaba o gen 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 Não, acabaram Não, acabaram Não, se cura Acabaram, vai acabar Vai acabar, vai acabar Não, acabou Agora Ele vai acabar Não, ele deu grab Ele deu Ela deu grab no cara Eu não acredito, velho Eu não acredito, velho Não, se cura, família Se cura, família Acaba essa pamba aí, velho Aí, acabaram Deu um catch Tomou um catch à toa, mano A lenda, velho A lenda Vou dar uma volta aqui por trás, velho Acho que ela viu eu passando, né Obviamente Imane, Imane, Imane Imane, Imane, Imane Passei, passei Passei, Fiat Beitada Beitada, beitada Beitada, beitada Beitada, velho Mano, eu tô achando que na próxima partida Eu vou com os quatro boom totem, velho Vai, salva Salva, salva, salva Oh, lobo, lobo Meu Deus Quase, quase, quase Tamo bem, tamo bem, tamo bem Tamo bem Ih, ela foi nele Ela foi nele Ela tá com raiva dele, cara O que que tá acontecendo, família Meu Deus do céu, velho Derrubou ele, mano Ih, será que ele morre ou vai ter o DS zambolado? Não tem DS Foi de ralo Ih, vai dar mori 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 Vai dar mori, família Vamos participar do mori Vamos participar do mori, cara Tirar foto pra thumb Meu Deus, velho Ih, mane Pulei Pulei Não, ela quer a Claudete agora Família, a gente tem que abrir porta, cara A gente tem que abrir porta, família A porta tá aqui, Claudete Vou botar uma marcação na porta Vou botar uma marcação aqui na porta Ó, aqui Tá aqui, Claudete Tá aqui, Claudete Marcaçãozinha pra você, fiota Mané, derrubou bem, hein Derrubou bonito, hein Aqui ela levanta sozinha Aqui ela levanta sozinha Vou dar uma ajudinha aqui pra ela Ih, mané, derrubou o cara Que pica, hein Ela vai se levantar sozinha, mano Deixa ela se levantar sozinha, então Vamos tentar dar Nossa Aí, viu? Já se levantou Droga, não deu Não deu, família Não deu Se eu conseguisse salvar ele Antes de tomar o hit Dava, mano Tá, vamos se curar aqui de novo, velho Meu Deus, família Meu Deus Ih, mané, mané, mané Mas cuidado Caraca, ela tá vindo em mim Tá vindo em mim Não, não veio em mim, não Caralho, velho Que bagulho intenso, mano Quatro bundtotes Aí, salvou ela Salvou ele Nice Tomou o hit GG, então, família É isso Agora só eu conseguir me curar Que eu vou embora, mano Vamos embora Cura, 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 cura É isso, velho Não, miguinho Calma, deixa eu te curar Deixa eu te curar Relaxa, miguinho Relaxa, relaxa Tudo sob controle Ih, mané Ih, mané Não, 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 não 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 Tentei salvar ele Eu tentei salvar ele Eu tentei te salvar, miguinho Não deu, cara Não deu pra te salvar, cara Eu tentei demais, mano Corre, corre Ai, eu dei um bloco errado nele, mano Vem, miguinha Vem, miguinha Vem, miguinha Que partida foi essa, família Eu vou rodar com ela nessa pedra aqui, ó Vou ficar rodando com ela nessa pedra aqui, ó Aqui, ó Vem Bora, bora Toma Aí EG Lá, ó Tá maluco, família Que partida louca foi essa, mano Ai, jabum totem, cara Eu tava aqui, né Daí eu Aí eu fui Fui botar o quarto boom totem Daí eu me toquei que não existe, né Eu não sei aonde Da onde eu tirei Da onde eu tirei Que tem quarto boom totem Eu não sei da onde A minha cabeça tinha um quarto pra mim Eu não tava com shadow step Tirar o rastro pra mim Eu não tava Eu sou um imbecil, cara Eu sou um imbecil, cara Bora pra partida Gente Não posso nem ver as fofocas Mas Ok, bora lá Bora lá, velho Bom, por enquanto nenhum totem Vamos ver pra cá Totem, totem Nenhum totem ainda Eita, já é a bicha Já é a bicha, mano Ainda bem que a gente não achou, tipo, um Myers Tá ligado? Do nada Do nada um Myers, mano Vamos abençoar essa pema aqui, então Vambora A bicha já tá ali Será que ela vai me ver? Vixe, 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 vixe Ih, mané me viu Olha a peca Fiquei bem no meio Fiquei bem no meio, mano Not today, not today, velho Not today, velho Eu vou reto Não vou ficar looping com ela, não, cara Ah, não vou mesmo Nice Saímos Pula Ela é tensa, cara Ela é muito tensa, velho Clearzinha é tensa demais de enfrentar, mano Beleza Ela deve voltar? Não, ela só vai reto por lá mesmo, velho Será que eu pulo? Nem vou pular Acho que eu vou vazar daqui, velho Nunca ficar no looping contra ela É isso que eu tô aprendendo aqui, cara Chega no looping e sai do looping Chega no looping e sai do looping Chega no looping e sai do looping Mas tem hora que não tem como, né? Não tem como sair do looping, né? Tem hora que não tem como sair do looping Aí tem que ficar, velho Sempre que eu puder sair do looping, eu vou sair, velho Ó que ela vazou Excelente chase, família Vambora Nice Totemzinho posto Mano, 3 bom totem ativo Vambora Vambora, fiota Tá maluco Olha dois gerador que ela tomou com essa chasezinha, hein, mano Perfeito, velho Vamos fazer o gen com essa mina aqui, então Vai, vambora Ih, mané Tirou meu totemzinho, cara Desumilda Desumilda pra Kajumbas, mano Vou fazendo esse totem aqui, então Porque aquele totem ali O Skrider sempre vem, mano Não tem jeito, velho Olha que caraca Ela tá aqui, mano Que isso, cara Deixa eu fazer meu boom totem, cara Ih, gente Tomei, mané Tomei de otário Nossa Vambora Não tô deem, não tô deem, velho Dois tomei a sacanagem, né Dois é pedir demais, cara Que medo, que medo Deu morrer do nada, cara Tô suave, tô suave Será que esse totem aqui é de cura? Vamos ver Não É só o Eu acho que é o novo, né Ou é o Shadow Step Eu acho que é o novo Eu vou botar aqui de novo, então É o Dead Hard É isso, família Nice Coradinho, mano Totemzinho reposto Coradinho Vambora Vamos acabar o gen com essa mina aqui agora Safe do safe Mano Você tá maluco Lau Ah, que isso Por que eu não tô com aquele perk agora? Logo agora eu não tô com o perk Tá vendo? Logo agora, cara Que é salvar, velho E a gente ia conseguir fazer esse gen, mano Não vai dar, não vai dar É melhor sair Meu Deus A mina tomou o cat, família Brincando contigo, hein, mano A mina tomou o cat, família Ih, caraca Vamos dar bloco Vamos dar bloco Vamos dar bloco Vamos dar bloco Não Chega, chega Nice Deu bom, deu bom, família Deu bom demais, mano Deu bom demais Vambora, vambora Vambora Rala, 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 rala Opa, tem um totem bem ali Eu vou botar ali Ai, caraca Ela vai vir em mim, mano Ih, eu vou cair aqui Ah, não Aqui tem uma palestra Tamo safe Ela foi retão mesmo Não vou quebrar Que eu não sou bobão Ok Uh Meu Deus Corre Volta Ih, mané Ela vai querer pegar Blue Lush em mim Fioite Olha a bosta, família Olha a bosta Olha a bosta Eu vou pegar outra palestra Eu acho Aqui tem outra palestra Eu vou pegar ela Ah, não Ela quebrou Perfeito Ai, se o povo ficar gritando É muito chato, mano Ai, ai, ai Saia do bagulho Nice Consegui sair Perfeito Nossa senhora, velho Aqui tem um bom totemzinho Ela foi por dentro Foi Nice, nice, nice Nice Ela foi Ela foi de costa, cara Que mina sacana, cara Pulou, pulou, pulou Olha ela pulando Já saí pulando em insta Vambora Pulou, pulou, pulou Agora não vou pular Ih, mané Aqui é fake window Ou eu pulo Vou pular Ah, eu tomei Não Eu tomei Olha como é que Se recupera rápido Olha isso Caraca, mano Deixa um pouquinho Nossa, eu vou pro base Família Não, velho Ela tava muito rápida Não Já era pra mim, cara Tá vindo Tá vindo a tropa Tá vindo a tropa Pra me salvar Vambora Vambora, cara Vambora que eu fiz merdinha Achei que dava Mas ela tava muito rápido No blue de luxe 3, velho Aí não deu por causa disso Eu fui burro ali Caralho, mano Vambora, família Eu confio, cara Eu confio demais, cara Eu confio muito, família Ela tá na escada, será? Não, não, não Ela vai conseguir me salvar Talvez antes do struggle Antes do struggle Perfeito Vambora Bora Bottle time ainda Lindo Lindo, cara Corre, corre, corre Eu só não posso ficar no base Eu só não posso Por que que o gente tá Ué Por que que o gente tá Parece que tá pra ser feito Qual o sentido disso, família? Meu Deus Aqui não tem nada Toma esse sustinho aí, fiota Toma esse sustinho aí, fiota Não, 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 não Uh Ah, alguém me ajuda Alguém me ajuda Não tem ninguém aqui Tem ninguém aqui Toma esse sustinho Não A mina veio da bloca Eu não vi Tá, calma Tamo bem, tamo bem Calma, tamo bem Tamo bem, família Nossa, velho A mina veio da bloca Eu não tinha visto ela Eu já achei que não tinha ninguém aqui Caralho e tal Calma, ela tem BT Dá pra ir embora Dá pra ir embora Dá pra ir embora, família Aí, ela tá ali, ó Tá ali na espreita Se ela me salvar, eu fujo GG Se ela me salvar, é GG Vai, 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 vai Calma, calma Caralho, esqueci do bagulho Ah, agora salva, agora salva Boa, boa Corre, 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 corre Corre, mano Ai Uh Fugimos GG, família GG, família Eu quero ir embora Alguém me ajuda Olha, eu tô com medo Eu não sei ir embora GG Tá maluco, família GG Pena que essa porta Não tinha nenhuma palha na frente, velho Que partida foi essa, mano Meu Deus do céu GG Demais, velho Tá maluco, mano Mano, esses boom Ih, os caras chamam Que serve mais tóxico Mano, só porque eu dei 3-6, cara Nem dei 3-6, cara Nem dei 3-6, nem nada, cara Então é isso, gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Esse videozinho Fechou, mano? Mano, esses boom totens Tão fortes, hein? Meu Deus do céu Que bagulho forte, mano Tá maluco, velho Fico por aqui Falando nos comentários Se você quer que eu traga mais vezes essa build aí Que é insana Meu Deus Esses 3 juntos aí É doideira, família Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscreve no canal